Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e trazendo aí um lançamento, jogo Fragmented Jogo de sobrevivência em mundo aberto, só que com essa é uma pegada diferente que é num planeta inóspito, inexplorado E somos um sobrevivente, isso mesmo, então bora lá, vamos ver qual que é desse jogo Parece ser bem interessante, como sempre né, esse tipo de jogo está em acesso antecipado Esse jogo usa o motor Unreal e é bem bonito os gráficos, tá bem bacana O jogo saiu agora dia 26 de abril e como eu falei lá na Ressaca Gamer, minha mão coça quando eu vejo um acesso antecipado Até para mostrar para a galera, então vamos ver aqui, temos as opções, tem várias coisinhas aqui para mexer Já deixei tudo no alto, tem mais opções gráficas, mas eu não sei, é o meu primeiro contato, não sei como é que vai rodar Eu vou rodar offline primeiro, porque é o meu primeiro contato com o jogo, vocês vão estar juntos no meu primeiro contato Então se eu fizer merda, né, já sabe, então bora lá Bom, entramos na tela aqui para criar o personagem Eita, dá para controlar a câmera aqui Tem homem ou mulher Meio esquisito esses personagens, né Dá para deixar maior, menor Tá Tem estilo de cabelo Deixar carecão, né, porque eu sou careca, então vamos nessa O load foi bem rápido Me impressionei, bem rápido mesmo Eu sei que nós temos opção O que é isso aqui? De jogar em primeira ou em terceira pessoa Agora, como muda a câmera Não sei Dá uma olhada aqui A gente saiu desse troço aqui? Beleza, hein Boa trilha sonora também, hein Como é que eu mudo a câmera, porra? Ah, aqui Os controles Blá, blá, blá Ah, tá É a bolinha do mouse A gente afasta Olha, tem Vários níveis de De câmera Bacana Vamos começar pelo começo, né A gente tem que sempre pegar recursos Agora Como é que faz Aqui, a gente abaixa O cara tá com pose de que tá segurando arma aqui, né Com certeza isso vai ser ajustado, né O jogo tá rodando bem leve Nas procurações no alto Eita, porra Nossa, ele deu uma na árvore e já Destruiu Pegando as plantinhas Deu, né Deu, né Eita Que eu já ouvi um Será que tem alguma coisa Pra pegar aqui na Nessa Cápsula, não Pô, podia vir um kitzinho Básico, né No meu inventário Não tem nada Se eu tenho mapa Tem um mapa Legal Pelo menos A gente não fica tão perdido, né Embora que não tem porra nenhuma Tá, vamos pegar mais umas madeirinhas E ver Que dá pra craftar Eita Acho que já Já foi, né Tá Na abertura do jogo Mostra um vídeo Onde Já tem uma ideia Do jogo Assim, você pode Conseguir armas de fogo Tem várias coisas bem interessantes E inimigos Bem fodas Assim, os alienígenas Punk, velho Mas você sempre começa como um vagabundo, né Tipo Opa Eita, começou a chover do nada Tem uns inimigos ali, hein Nós não temos nada, cara Não temos uma arma Não vou encarar, né Ou vou Dá uma melhoradinha nessa chuva aí Esquisita Nossa Nossa Level 10, velho Deixa eu sair fora Vocês não vão vir atrás de mim Não? Ixi, tá cheio de Hostis ali, hein Opa Parou a chuva Eita Level 15 Cê tá louco Que eu vou encarar isso aí Eita porra Não Caralho Vou morrer Mano O re-spawn pelo menos é Instantâneo Mano Porra, eu devo ter perdido tudo Não, não perdi Ufa Menos mal, né Opa Re-spawni no lugar melhorzinho, né Eu quero voltar Eu não quero mais ficar aqui Ok Vamos ver Bom L É onde eu vou pra tela de crafting Finalmente Podemos fazer uma Picareta Ué Eu joguei fora A picareta Pera aí Aê Agora temos uma picareta Uma faca, né E a gente pode intercalar Deixar a faca aqui O que mais dá pra fazer Bandagem Bandagem é importante Beleza Agora com a picareta E a faca A gente já fica mais protegido, né E dá pra pegar mais itens Itens pra craftar Ó Bem melhor, hein Beleza Vamos buscar mais pedra Estamos Evoluindo aqui Quer dizer Ainda estou sem dignidade, né Caralho Uma só, hein Já deu pra ter uma ideia, né Do jogo O jogo está rodando bem Pra um acesso antecipado Não vi bugs Aparentes Nada Né Que Realmente Opa Ferrou Ferrou Não me viu Nossa, velho Dá pra encarar não, cara Tomar cuidado Tá cheio de De bicho Em volta Aí Eu tenho a picareta E tô tentando Ir com a faquinha Preciso arrumar um Um abrigo, né Alguma coisa pra me esconder Mas Por enquanto Não tem nada Não está feio O jogo recém saiu É aquela história, né Todo mundo conhece Os acessos antecipados Mas esse aqui é bem promissor O jogo parece estar rodando já muito bem Né Por um lançamento em acesso antecipado Não vi bugs Daquele tipo que impeça de jogar Legal que ele tem um modo offline Então você pode ir treinando Jogando offline E aí quando você sentir que dá pra encarar O modo online A gente, né Vai pro modo online Eu joguei só aqui offline Pra ver como é que é o jogo Pra dar uma ideia Da jogabilidade É bem fluida, cara Típica jogabilidade da Unreal, né Os jogos Unreal Sempre são bem agradáveis De se jogar É isso aí Vou encerrando aqui o vídeo Espero que tenham curtido Bom Já sabe, né Dá uma curtida aí Compartilha o vídeo Pra, né Mais pessoas conhecerem o canal Mais pessoas conhecerem o jogo E se você viu o vídeo perdido por aí Se inscreve Eu tô sempre trazendo novidades Lançamentos E tudo do melhor Dos games Pode te abraçar a todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau